Vou fazer mais um vídeo aqui, ó Olha aqui o mamão de qualidade Olha só Olha aqui você vai ter o feijão verde na feira Olha aqui o banco na feira A feira completa de tudo A batata granfina ali, ó É uma batata de muita qualidade Mas ainda é cedo para a feira aqui, viu Dá cedo, está só começando Olha o chuchu Bom Bom Bolsa Aqui a bodega na feira Bodega na feira Que joia, né Tá vendo, você faz aqui A feira aqui no meio No meio da feira A bolacha Sabumbo Vicente de Paula Youtube Aqui a rida Lençol Aqui ó Calça social aqui Legal E aqui aquelas Camisas que aturam Bom para os civis Tá vendo Ó Tem de várias cores A cor de angelino Olha aí Um bocado de gente lá Que ainda usa essa roupa Ó É bom para proteger do sol Essa é de mangas curtas Ó Mas é uma mangona Comprida Ó Mas o bom disso aqui É mesmo a manga Comprida Porque Bonitona Essa aqui é bonitona Dessa eu nunca possui uma não Eu sempre compro essas blusas Para trabalhar com ela No No roçado Muito legal Olha Que é boa demais Você cobre os braços Nem que você bota outra Para o de baixo Mas ela fica por cima Cobrindo os braços É boa demais Aqui a bodega Um bolachinho aqui Parece que está até aberta Porque o cabo aqui Quando se aperta A rapadura Olha ele ali Olha ele Sai o verso hoje Vai sair poesia hoje Mas outro dia sai Eu sou 90 Mas quanto Deixa eu ver Um versinho aqui Opa Agora vai sair verso Gente Atenção Atenção O sertão Fica bonito Quando chega a invernada Soba leite Para fazer Manteiga Queijo e coiada Vaqueiro Fica sorrindo Hoje eu acordei Sentindo Cheio de terruiado Vai chover Vai chover hoje Viu Por isso que você está animado Vai chover hoje Oi Oi O senhor é de onde mesmo? Sou daqui do Testeia Mas é da zona rural Zona rural do Jatobar Jatobar Foi o cabo Encontrei um cabo Ele disse Não sei se ele é filho seu Ou se é Sobrinho Ele trabalha lá na oficina De De Zé de Alaíde Sobrinho meu É sobrinho Encontrei Encontrei Fui lá Segundo Fui lá na oficina Fui Foi arreitar o negócio do carro Ele foi quem arreitou É sobrinho meu Foi ele disse Oi Oi Olha isso Esse é o poeta Esse é o poeta da feira Viu Ele não brinca Olha Olha o tamoíro Tá certo? Atenção ao verdão Olha o verdão Deixa eu ver Isso é tamoíro É Isso aqui é o tamoíro É Ou é chibata É chibata parece É chibata Pichona de cura Agora Pense Em biricica Tamoíro não É verdade Isso aqui é a chibata Isso aqui é o tamoíro Tem pedra de amola ali Pedra de mó Vai chamar a pedra de mó Mãe também É Acho que um herdou do outro Isso aqui é o mangalho Viu Feira do mangalho Isso aqui é de civuca Isso aqui é Oi Oi Tumai Só o luxo aqui, só o mi Ei, rapaz Encontrando de novo Mais uma bodega aqui, ó Aqui é rato, vai ficar barato Atendeu, cheguei, me atendido Feijão de nove para chupar oito Açúcar de quatro para chupar três e cinquenta E vamos trabalhar, ó Compre em grosso e avarejo e tem mercadinho também Do Monteiro É de São Gonçalo, é? São Gonçalo É de São Gonçalo, tá ali, viu? Freguês boa, trabalhadeira, feijão Vamos trabalhar, né? Vamos embora, vamos trabalhar É show Mas o senhor A chuva já lhe pegou o senhor aqui no meio da... Rapaz A chuva quando vem É bom fazendo efeito para todo mundo Só que Deus quando manda Manda, vem mandado Não estraga nada na mercadoria Oh, coisa boa Porque eu uso uma lona e cubro a mercadoria Quando passa o sereno eu tiro a lona E quando vem a chuva cubre lona Bota no... E dá certo Olha Olha o cabra destimido aí, ó Aqui tá o feijão dele, ó Olha o feijão dele Feijão carioca de sete cinquenta, olha Tá? Esse do gordão ali O gordinho de nove reais Feijão de corda aqui De oito reais Oito reais É oito Oito Onde as nures fichosas Juntas a branca dentosa Cantava trisina Roda a sombra de um brau nao Eita Feijão tá bom, tá? Tá bom, tá? Aí é o nascedor de funciador, viu? É Tu vamos fazer o descosto No cachorro bem composto É É o sempre verde, né? Esse aí é o fogo na serra Fogo na serra Mas ele é da região ou vem de outras? Vem de longe Vem de longe, né? Ah Valeu Valeu Olha Olha aqui o feijão Feijão do bom Olha o feijão Aqui não para Aqui não para Mais freguês aí Mais freguês chegando Seu Geraldo lá Olha Zagueirão tá de novo aqui, olha Olha o rei da batata Eita aí, gente Graças a Deus Graças a Deus, né? É Olha Mais banca aqui, olha Bananas de quatro reais Cinco reais E aqui, olha Mais uma banca aqui, olha Muitas Muitas variedades Mostra logo para vocês Isso aqui, olha Tecido vendido no meio da feira Lençol do bom Olha só Olha só Olha o pessoal na feira aqui Valeu, valeu Obrigado Aquele banco de maturé não tá vindo demais Ei, gente boa Ó Mais um banco E aqui Muitas Ó Plantas São mudas De coqueiro De café Fé de café aqui Tá Ó O cafézinho aqui Ó Tá precisando de café Esse aqui Ó Ó Não vai pensar que já vinha numa xícara não Viu? Esse aqui vem ainda Pra gente preparar ele Tá Coiapinha Essa deve ser amora Coiaba E as variedades Do Cassiano aí, olha Aqui o Mercadinho Bom Jesus De Chivo Ei, rapaz Tudo bom? Estrela da gente É Sou de Itapetim É Olha É Olha só Valeu, poeta Olha Olha Eita Tá o meu poeta aqui, ó A vaca Dos Ticos Olha 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 Ele lá Olha Ele é o chefe É o cheiroso Da Do 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 Aê, é show, é show de bola. E o Pipa, o Pipa aí, botando água na cidade, não tem água não, viu? Aqui tá muito carente, é a doutora, chegar aqui do São Francisco. A água tá de esterro, a água é saúde, a água é vida, né? Sem água não dá, a população gasta metade do dinheiro só comprando água. No tempo desse, aí acaba com tudo, né? Acaba com a feira, e as pessoas em vez de comprar comida, ficam comprando água. Mas, mais do que nunca, é hora de botar uma aguinha por aqui. Aqui as pessoas pegam os bancos, pra dar uma descansada. O Zé já morreu, muita cana hoje, ó. É, é numa luta. Trabalhado. É. Ó Zé, ó o capricho que ele tem com o carro. Rapa dentro. Eita. Olha aí, o Zé, ó o Zelo com o carro. Viva teu louco, senhor Nempo. Zé, não vai estar aqui abusado, hein? Que não sai da minha mão. Quando chega o Inverno, tá plantado. Eita. Eita. Tem que ter paciência, né, comadre? É. É, é, é. São Paulo, tem mué. Vai poder. Batir. Ó, Larissa. Aí. Agora o cheiro de carro de cana aqui, menino. Tá subindo aqui, ó. O Zé era um com a junta de voo e manso. Da direita um de manso. Da esquerda um cantará. Eu não consigo esquecer tua cantiga. Faz parte da minha vida. Que saudade que me dá. Olha aí, Patrícia. Corri o mundo montado na fantasia. Caloquei ao meio-dia. Nas rosas da ilusão. Tem uma foto da senhora que daqui a dia não ficou boa a foto, não. Fechou, não? Não gostei dela, não. E tirei. Só porque a senhora ficou comigo assim. Não, não. Foi na hora que foi falando. Foi alguém que estava assoviando. Agora nós vamos. Ali, ó. Vamos tomar uma por ali, ó. Cedinho, cafezinho. É. Agora toda semana aqui, ó. O lugar de banana barato, viu? Olha aqui, ó. Eles vendem banana por força. Banana e outras coisas, né? Vão dizer que é conversa dos velhos. Rodinha. Vão dizer que é conversa dos velhos. Mas tem banana com força. Vão dizer que os heróis levados lá pra casa é grande. Tem o espírito que do cibir. Viva a ganância que faz e ralando. Vão dizer que os heróis levados lá pra casa é grande. Vão dizer que os heróis levados lá pra casa é grande. Vão dizer que o bairro que eu toco também vai de funk. Vão dizer que eu perdi o medo de fantasma e tanque. Subindo pro voo e descendo a maré. Isso aqui é o cará, ó. O cará da Paraíba. Quanto mais cabeludinho, melhor ele é, viu? Se eu disser que eu vivo sujeito a morrer de joelho. Com a intolerância sem sinal vermelho. Se a vida importa e eu toco de pé. Se eu disser que os engenheiros do caos tão aí. Sondando que a gente quer ouvir aqui. Mandar mais um golpe via cafunel. Se eu disser que o pavo ainda não foi a favela. Que o povo precisa quebrar a panela. Que só lhe dá ou se não larga o filé. Se eu disser que vão dizer que é conversa do Zé. Se eu disser que vão dizer que é conversa do Zé. Se eu disser que vai ser conversa do Zé. Se eu disser que vão comprar vencedor e comprar vendido. Jaca direta aí. Aí de chegar a casa não chegou aqui. É arroz. É mercadoria barata de novo. O rei dá para o rei. Tem que amassado e vai chover. Aqui a pouco, se Deus quiser. Vai para o pato na luteira e vai amassado sem ar. Como já comprou o coco ali para plantar, o pé de coco. Isso aí já está quase botando coco. A gente planta pelo pai de quenga. É. Ali o Banco da Experiência. Ele se reúne toda segunda-feira ali para bater papo. Sai mil e uma histórias por ali. É. O Banco da Terceira Idade. Legal, né? Esse senhor, todos esses dois senhores ali, esses três pelo menos, então segunda-feira eles estavam aí. Ainda tem outros que vêm. É. O que é Zé Malaquia, parece, o outro que vem para aí. O senhor deu uma conversa boa, conversa bonita. Tá? Muito legal. Isso. Coisa que só no sertão existe. Au! Coisa boa! Valeu! Valeu!